Suponhamos que você não tem uma boa recepção de sinal de TV aonde você mora, canais faltando, imagem quadriculando, e você então resolve subir no telhado para ajustar a antena. E tudo o que você faz não reflete em melhoria. E imagine que, em uma visita rápida à casa de um amigo, de um parente, você se depara com uma TV funcionando perfeitamente, captando diversos canais com uma qualidade impressionante. Você percebe que, ao contrário da sua casa, onde a recepção é instável e limitada, ali tudo está em ordem, tudo isso graças a uma antena interna. Antena interna é que fica dentro de casa, antena externa é que fica do lado de fora, preferencialmente no telhado. Bom, e não é comum alguém simplesmente chegar e perguntar, qual seria a melhor antena interna? Para que essa pergunta surja, geralmente há um contexto por trás. Essa breve experiência televisiva que você teve na casa do seu amigo ou do seu parente pode ter plantado uma semente da curiosidade. Você talvez não perguntou na hora sobre a antena, mas o impacto da diferença da qualidade ficou na sua mente. A imagem clara, a ausência de interferência, a quantidade de canais captados de forma tão eficiente fizeram com que você procurasse saber mais sobre esse assunto. E talvez essa seria a sua pergunta, qual a melhor antena interna? Porém, a resposta para essa pergunta não é tão simples, pois a melhor antena depende de uma série de fatores que vão além de uma simples escolha de um modelo qualquer. O resultado da captação de sinais por uma antena interna, que está na casa de um amigo, de um vizinho, que apresentava uma qualidade excelente de imagem, pode não trazer o mesmo resultado para você. Mesmo que a antena interna seja melhor. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, chegue então para cá. Eu sou o Léo Paulino e você está no canal Antenas BHZ. Seja muito bem-vindo! Ao observar a TV de um amigo ou parente funcionando perfeitamente com uma antena interna, é natural que você se impressione com a qualidade da imagem e se pergunte se a mesma solução funcionaria na sua casa. No entanto, as condições e as características que garantem o bom funcionamento de uma antena interna pode variar significativamente de um lugar para o outro. O que parece funcionar bem para o seu amigo ou parente pode não ter o mesmo efeito na sua residência. Isso devido a uma série de fatores que podem influenciar na recepção do sinal. O primeiro fator é a localização. A localização é um fator crucial para a eficiência de uma antena interna. Se o seu amigo ou parente mora em uma área central próxima às torres de transmissão, o sinal da TV é mais forte e mais fácil para captar. No entanto, se você mora em uma área mais afastada em relação às torres com muitos obstáculos como prédio, montanhas, árvores, o sinal pode ser mais fraco. E mesmo com uma antena interna que você considera a melhor antena, isso pode não resultar na captação de uma melhoria de um sinal forte e com qualidade. Só para você ter uma ideia, as paredes, móveis e outros objetos dentro da sua casa podem interferir na qualidade do sinal captado por uma antena interna. O seu amigo pode ter uma antena posicionada em um lugar com menos obstáculo ou uma sala que permite uma melhor captação do sinal. Já na sua casa, como exemplo, se a antena interna for colocada em um lugar onde há barreira física, a qualidade da recepção pode ser comprometida. Outro fator é a altura e a posição da antena. A altura e a posição em que a antena interna é instalada faz uma grande diferença na qualidade do sinal recebido. Colocar uma antena em uma posição elevada, como em cima de um móvel ou próximo à janela, pode melhorar a captação do sinal. Se seu amigo posicionou a antena desta forma, ele pode estar sendo beneficiado com uma recepção melhor. Em contrapartida, se sua antena interna estiver em um lugar baixo ou cercada por obstáculos, a qualidade do sinal pode não ser tão boa. Outro fator é o tipo e a qualidade da antena. O tipo e a qualidade da antena interna também são determinantes. Antenas mais simples ou uma antena de baixa qualidade pode não captar o sinal com a mesma eficiência, especialmente em áreas urbanas com sinal fraco ou onde há muitos obstáculos. Se o seu amigo tem uma antena interna de boa qualidade projetada para ambientes urbanos, isso pode explicar a excelente recepção que ele obtém. No entanto, a antena similar pode não funcionar tão bem na sua casa se as condições forem diferentes. Outro fator seria a interferência eletromagnética. Dispositivos eletrônicos como roteadores Wi-Fi, micro-ondas e outros aparelhos podem gerar interferências que podem afetar na recepção do sinal de TV. Se na casa do seu amigo, do seu parente, esses dispositivos estão distantes da antena interna, a recepção pode ser clara e sem interrupções. Já na sua casa, se essa antena estiver próximo às fontes de interferência, a qualidade do sinal pode ser prejudicada. Então essa questão da melhor antena interna, isso vai depender de vários fatores. Eu mesmo já vi algumas pessoas adquirirem a melhor antena interna e não tiveram o resultado esperado. A qualidade da recepção de uma antena interna depende de uma série de condições e características que podem variar de local para local, de casa para casa. O que funciona bem na casa de um amigo ou de um parente pode não ter o mesmo efeito na sua residência, devido localização, obstáculos internos ou externos, altura e posição da antena, o tipo e a qualidade do equipamento e as possíveis interferências eletromagnéticas. Neste caso, é bom você conseguir uma antena interna, fazer um teste dentro de casa para ver se vai ter uma boa recepção. Caso não tenha, você devolva a antena e desta forma você não terá um custo desnecessário. Então se algum dia você ouvir alguém dizendo essa é a melhor antena interna, essa pessoa está equivocada. Pois como foi dito, para ser melhor depende não só da antena, e sim de vários outros fatores. No entanto, se você estiver ainda com dúvidas, é melhor talvez apostar em uma antena externa que fica no telhado do que uma antena interna. Dependendo da altura do direcionamento dessa antena, você pode ter uma recepção com uma boa qualidade. Em muitas áreas com sinal comprometido, é mais fácil você obter sinais de TV com boa qualidade usando uma antena externa. Então com isso eu espero que você tenha absorvido algum conhecimento que venha influenciar na decisão na hora de comprar ou não uma antena interna. Gente boa, desde já te desejo um grande abraço e até outros vídeos por aqui no canal Antenas BHZ. Tchau, tchau.